Esse vídeo começa com esse edifício antigo e que em breve vai se tornar um hotel de luxo. Aproveitando o embalo, vamos mostrar outros prédios antigos que foram restaurados e estão operando como hotel. Como é o caso do prédio onde funcionava o jornal à tarde, esse outro prédio na Rua Chile que já foi hotel e ressurgiu com todo o glamour dos anos 30. E o Covento do Carmo na região do Santo Antônio Além do Carmo que já operou como hotel, mas que... Bem, daqui a pouco eu vou falar o que aconteceu com esse imóvel. Tudo na região do Centro Histórico da cidade de Salvador e é um vídeo rápido para você que já acompanha esse trabalho aqui na Comunidade VDS. É nesse espaço que falo de arquitetura e construção, de transformações de prédios antigos em acomodações de luxo como essas. Falo de mobilidade urbana, fotografias e imagens aéreas, de cultura e tradição desse planeta chamado Bahia. É essa terra linda que eu amo de verdade e que faço questão de documentar aqui nesse canal. Se você já acompanha meu trabalho, já sabe como funciona a coisa por aqui. Eu não costumo deixar passar nada despercebido, nem passar a mão pela cabeça de ninguém. E pra você que não sabe como é o ritmo daqui, só tem um jeito de você entender esse processo. Aí jovem, você vai ter que se inscrever e ativar o sininho pra não perder nenhum capítulo dessa novela da vida real. E deixa eu pedir um favor. Sei que você vai acabar esquecendo, então já deixa o like no vídeo que é pra ajudar na divulgação do meu trabalho. Mas não se preocupe que eu vou relembrar isso no decorrer do vídeo. E para quem não me conhece, muito prazer. Meu nome é João Souza, eu sou fotógrafo e eu viajo esse planeta produzindo imagens para agência de estoques. São imagens como essa desses prédios. Aproveita e já me segue no Instagram que é por aqui que sempre relato que estou aprontando no meu dia. Mas o negócio é o seguinte, estou na Praça Tomé de Sousa, ao lado do elevador Lacerda. Esse monumento de 72 metros de altura que faz a ligação da cidade alta para a cidade baixa. Em Salvador, da Bahia, de todos os santos. Mas o nosso objetivo não é falar desse cartão postal da nossa cidade. Vamos falar de outro monumento que fica bem ao lado. Esse aqui é o Palácio Rio Branco. Esse prédio que já foi sede do governo da Bahia. Esse local teve sua construção em meados do século XVI pelo primeiro governador-geral do Brasil, Tomé de Sousa. E tinha o objetivo de ser o centro administrativo da coroa portuguesa. Mas isso quando o nosso país era colônia de Portugal. Mas não era essa arquitetura que a gente vê aí. No início era de taipa de pilão, recebendo posteriormente pequenas ampliações. Aqui já serviu para muitas coisas. Já foi quartel, prisão, também abrigou D. Pedro II quando ele esteve em visita à Bahia em 1859. Essa nova fachada, estilo neoclássico, é do ano de 1900. Esse prédio também já foi bombardeado e ficou em ruínas. Isso foi em 10 de janeiro de 1912, durante as lutas políticas entre as oligarquias durante os primeiros anos da República Velha. O bicho pegava na política aqui nessa época. Arremaria! Mas o prédio passou por uma profunda reconstrução e em 1919 foi inaugurado novamente e recebeu o nome de Barão do Rio Branco. Esse que é um dos maiores estadistas brasileiros. Já em 1984 passou por uma restauração completa. Aqui abrigava a Fundação Pedro Calmon, a Fundação Cultural do Estado da Bahia e o Memorial dos Governadores. Mas em breve esse prédio vai ser um hotel de luxo. Esse espaço foi concedido à iniciativa privada por um período de 35 anos, num processo licitatório que vai gerar 88 milhões de reais aos cofres do governo. No contrato estão inclusos os luxos, arandelas, vitrais, painéis afrescos, adornos de paredes do teto, que estão incorporados à arquitetura do imóvel, assim como o próprio imóvel. Mas esse não é o primeiro imóvel a se transformar em hotel aqui nessa região. Essa aqui é a estátua do poeta Castro Alves, na praça que leva o nome do poeta. Só para você se localizar, era nessa praça que aconteciam os encontros dos trios elétricos no Carnaval, nos anos 80 e 90. E o Carnaval daqui era pura potência. Diferente de hoje, que não é lá essas Coca-Cola toda não. Mas deixe quieto, depois eu falo sobre isso. Bem aqui próximo está o prédio onde funcionava a redação do Jornal à Tarde, e que atualmente opera o Hotel Fazano. Para quem acompanha meu trabalho, sabe que eu trabalhei nesse jornal de 2005 a 2019. Mas não nesse prédio. A redação do periódico atualmente fica na região da Avenida Tancredo Neves. Mas esse edifício que é de 1930 e que tem uma linda vista para a Bahia de todos os santos, é tombado desde 2013 pelo Instituto de Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia, como o Bem Cultural da Bahia. A redação do Atarde funcionou aqui até o ano de 1975. Depois o imóvel caiu em decadência, chegando a ser abandonado e sua estrutura comprometida. Em 2007, o grupo de hotelaria Fazano comprou o imóvel e reformou, transformando em hotel em 2018. Aqui de cima podemos ver a piscina e toda a vista do centro de Salvador. E eu sou fã dessa cidade. Não me canso de falar isso. E quando eu gosto, eu gosto mesmo. E mais alguns metros adiante, na Rua Chile, está o Fera Palace Hotel. Esse prédio antigo já funcionou como Palace Hotel, mas estava meio acabadinho e fechado. O imóvel foi comprado em 2012 e passou por uma enorme restauração da sua estrutura e também das suas instalações elétricas, hidráulicas, reforço na estrutura. E o Fera Palace Hotel surge em 2017. O hotel conta com 81 apartamentos, 6 salas de evento, uma sala de reunião, um salão principal que visa resgatar o glamour dos anos 30. E falar a verdade é sempre bom, mas eu gosto muito dessa arquitetura retrô. Mas fica imaginando quanto custa uma diária para se hospedar em um quarto desses hotéis. Esse local que mais parece uma cidadezinha do interior, trata-se de outra região do centro histórico. Aqui é o Santo Antônio, além do Carmo. É desse local que fica o Convento do Carmo e também abrigava um hotel de luxo. Aqui funcionava o Pestana, Convento do Carmo Hotel. E como o próprio nome diz, era um convento que recebia clientes requitados aqui no centro antigo de Salvador. O hotel fechou as portas durante a pandemia. Atualmente o imóvel passa por uma requalificação e será reaberto. Antes do fechamento, no hotel havia 64 quartos com interior clássico, sala de jantar, sofá e escrivaninha. Aqui também tinha restaurante com cardápio de cozinha brasileira, bar, piscina. Um ambiente de luxo diferente de um convento. Mas hoje está com as portas fechadas. É triste, mas a realidade é essa. Espero que tenha gostado desse passeio pelo centro antigo da cidade de Salvador, da Bahia. E também conhecer um pouco da história desses prédios que viraram um hotel de luxo. Através das imagens captadas pelo cavalo do cão, que é esse meu drone da DJI que panha quente nas imagens. E você já se hospedou em um desses hotéis? Comenta o vídeo. Comenta se já conhece as histórias desses prédios. Comenta também o que acha do meu trabalho. Deixe uma sugestão de pauta. Dessa forma me ajuda muito produzir o conteúdo desse canal. Você sabe que eu leio e respondo a todos os comentários dos vídeos. Se quiser falar comigo, se quiser me conhecer, me chamar para comer um cozido, um pirão com molho lambão. Arra Maria, no departamento de prato cheio eu sou mais eu. Mas isso você me chama no Instagram. Veja as minhas fotos, comenta também. E falando em fotos, se precisar de imagem desse planeta eu tenho é com força. Se precisar de um fotógrafo para o seu projeto ou documentação, me chama que eu vou. Tá feito esse registro desses prédios antigos que se transformaram em hotéis de luxo. Onde conhecemos também o prédio onde funciona a redação do jornal à tarde. Aqui na Praça Castro Alves. Bem ao lado da estátua em homenagem ao poeta. Visitamos o Fera Palace, esse local que já foi hotel e se transformou em uma hospedaria com glamour dos anos 30. E também o Convento do Carmo que já hospedou clientes requintados aqui no Centro Antigo de Salvador. E que com fé em Deus será reinaugurado. E fica também o registro do Palácio Rua Branca e sua história. E que em breve se transformará em uma hospedaria de luxo aqui no centro da cidade. Espero que tenha gostado desse trabalho aqui na comunidade VDS. E tem duas maneiras de manifestar o seu gostei. A primeira é deixando um like e também comentando o que achou desse vídeo. Assim você me ajuda na divulgação desse trabalho. E a segunda forma é fazendo uma oferta no valor que você achar justo. Essa quantia ajudará nas despesas de produção desses vídeos. Como deslocamentos e outras coisas mais. E nem precisa ser muito. Coisa simbólica mesmo. Tipo 2 reais, 5 ou 10 reais. O valor que você achar justo e merecido. Mas se quiser chegar firme com a quantia mais generosa. Tipo o valor de uma diária para se hospedar em um desses hotéis citados no vídeo. Venha com todo o gosto. Que eu me empolgo a produzir vídeos para contar mais histórias da nossa Bahia. E pode ser por Pix, Paypal ou um valeu demais aqui no Youtube. Tira a mão do bolso jovem, faz sua presença. Não deixa a minha voz se calar que tenho muito a documentar nesse planeta chamado Bahia. E vontade de botar pocando é o que não me falta. Eu só não tenho fundos para essa operação. E aqui finalizo meu trabalho com essas imagens do centro antigo da cidade de Salvador da Bahia. De todos os santos. E eu vou ficando por aqui contando as minhas histórias através de imagens que eu faço por aí. E se Deus quiser a gente se vê no próximo vídeo. E veja também o registro que fiz de três cidades da Chapada Diamantina. E veja a procissão do Domingo de Ramos pelas ruas do centro antigo de Salvador. Nesses vídeos sugeridos aí embaixo. Tchau!